Assista agora mais um filme brasileiro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele sempre achava que a vida não ia terminar. Anos depois de sua morte, Roberto Marinho continua presente, vivo, nesta casa. Os sinais dele estão por toda parte. A CIDADE NO BRASIL Era aqui nessa poltrona que o Dr. Roberto sentava todos os dias de manhã, apreciava esse sol que saía aqui pela sacada da janela. Foi aqui que ele sentou pela última vez, tomou o café. Daqui eu desci, fui preparar algumas coisas lá embaixo. E de repente o enfermeiro me chamou dizendo que ele estava passando mal. Daqui a gente pegou ele, levamos nos braços, deitamos ele aqui do lado direito da cama. Ele começou a passar mal, dizer que estava passando muito mal, e de repente ele apagou. Chamei a dona Lee para cá, e todo mundo para cá, eu e ela. Ficamos do lado dele. Quando ele deitou aqui, deu a segunda parada cardíaca. Ele olhou para mim, primeiro para a dona Lee, disse, Lili, não sai daqui, não me deixa sol. E olhou para mim, eu segurando na mão esquerda dele, com soro, ele disse, Edgar, me tira dessa. E fechou os olhos, não abriu mais, e dali ele foi para o hospital. E veio o pior, veio a notícia que ele tinha morrido às nove e meia da noite. E isso foi muito triste para mim. Tanto que até hoje, quando eu toco nesse assunto, eu me sinto muito. Eu fiquei quase quinto dias sem entrar no quarto dele, lembrando dessa cena. Ele não gostava de falar de certo assunto. Pode ser até superstição. Não sei. Eu sei que não se tocava desse assunto de morte. O Brasil se despediu hoje do homem que dedicou a vida a traduzir em atos o real sentido da palavra comunicação. O nosso país perdeu uma das suas grandes expressões desses tempos. O Brasil perde um grande homem. Eu, pessoalmente, perco um amigo com quem convivi estreitamente e sempre dele recebi demonstrações de afeto. A gente não mede as pessoas por divergência política. A gente mede as pessoas pela importância que as pessoas tiveram naquilo que se propuseram a fazer. Ele sempre foi um amigo. Era um homem simples, um homem direto. E um homem que tinha energia, que acreditava, acreditava nas coisas que ele fazia, acreditava no Brasil. A gente não mede as pessoas pela importância que ele fazia, acreditava nas coisas que ele fazia, acreditava no Brasil. Aqui começava o dia do doutor Roberto, todo dia de manhã. Ele ficava sempre nessa poltrona. Aqui eu montava a mesa do café da manhã O café da manhã dele era um suco de laranja com mamão papai Só isso Aqui ele terminava de tomar o café Sentava na cama novamente para ver o... Ler o jornal novamente Ele adorava essa foto Montou muitos anos Gostava, adorava Carmen Ópera Carmen Isso aqui ele viu muitas vezes quando eu não li 3 de dezembro de 1904 Roberto Pisani Marinho nasce no tradicional bairro do Estácio Zona Norte do Rio de Janeiro Um dos cinco filhos de Francisca Pisani Barros Dona Chica E Irineu Marinho Coelho de Barros O jornalista Irineu Marinho Antes de O Globo veio a noite Roberto Marinho tinha 6 anos Quando o pai lançou o primeiro jornal em 1911 Aos 20 anos, Roberto, a mãe e os irmãos Acompanharam Irineu, que estava doente Em tratamento médico na Europa Estava com problemas, resolveu ir para a Europa E fez uma venda das ações dele na noite E na conversa com o sócio, disse o seguinte Na volta eu recompro Só que Irineu Marinho não era um grande homem de negócios Porque esqueceu de fazer um contrato de recompra E achou que podia confiar no sócio Quando Irineu voltou ao Brasil nove meses depois Perdeu o comando do jornal No auge do sucesso Isso marcou muito o doutor Roberto Porque ele aprendeu a partir desse triste exemplo Que você teria que ser mais esperto do que os espertos Para poder sobreviver nesse ramo Aos 49 anos, Irineu deixa o jornal à noite Acompanhado por outros colegas de redação E começa tudo de novo O Globo chega às bancas no dia 29 de julho de 1925 E três semanas depois Morre seu fundador Às seis horas da manhã Eu ouvi gritos de minha mãe Ela estava se debatendo na porta O banheiro estava fechado Naturalmente Às seis horas da manhã Começava a vida lá na nossa casa Os criados Ele fechou a porta Eu, naquela época Era um atleta E Eu subi numa cadeira Me tirei pela bandeira da porta Caí lá do outro lado Para abrir a porta da minha mãe E E tentar acudir meu pai E peço desculpas Tantos anos são passados Mas Eu não posso recordar Esse momento Ser moça Então, meu pai, naquela altura, tinha 21 anos Conversando com a mãe Acharam que Era melhor que assumisse Eurícles de Matos Que foi diretor do jornal Até 1931 Quando Eurícles morreu E meu pai assumiu o jornal Ao assumir o comando de O Globo Roberto Marinho enfrenta o primeiro adversário político O presidente Getúlio Vargas Quando A gente Olha para a história de meu pai Sucesso empresarial dele E O Roberto Marinho Poderoso Enfim Isso tudo Está se falando Da segunda metade Da carreira profissional dele A primeira metade É assim Roberto Marinho Trabalhava Todos os dias Numa sobreloja Do prédio do Liceu de Artes e Ofícios Dentro da redação Ele Os dois irmãos Todos os redatores do jornal E isso foi assim Durante 29 anos Dessa caminhada De fazer do Globo Um jornal importante Ele tinha certeza Que Os grupos de comunicação Deveriam ser multimídia No futuro Essa visão Ele sempre teve Em 1944 O Globo ganha voz Roberto Marinho Funda a Rádio Globo E passa a usar a força do rádio Na guerra contra a ditadura Vargas A experiência da rádio Acabou sendo muito boa Porque trouxe ao papai Uma coisa de mobilização Que foi toda a questão Também que envolveu Carlos Lacerda Getúlio Vargas E naquele momento O papai viu O potencial de mobilização Da rádio Assim No aspecto de influência política E etc Um ano depois Getúlio renuncia E Roberto Marinho Recomenda cautela Tínhamos que estar Precavidos Dizia ele Para o retorno Deste homem A política brasileira E de fato Foi o que deu Roberto conciliava O trabalho na redação Com a vida de solteiro No Rio de Janeiro Demorou a se casar Era o namorador Namorador sempre Procurando ser discreto E tal Mas Namorando todo mundo Foi solteirão Até os 43 anos de idade Que foi quando ele casou Com minha mãe Morava na Urca Frequentava o cassino da Urca Adorava Ir para lá de noite Os shows do cassino Tal Aquela coisa Uns 30 e poucos anos 35 eu acho Começou a montar cavalo Enquanto ele não estava ali Ganhando as provas Ele não sossegava Então tudo que ele Entrava Ele entrava com obstinação Para ser bom Naquilo que ele estava fazendo Anos 50 Getúlio Vargas Volta ao poder E Roberto Marinho Volta ao combate Seu principal aliado Na oposição a Vargas É o jornalista Carlos Lacerda Nessa época De Antigetulismo Mais Desacerbado O Roberto Marinho Tornou-se Um frequentador Do Carlos Lacerda E vice-versa O Carlos Lacerda Frequentava também O Globo Não eram Eles não frequentavam Não se frequentavam Do ponto de vista familiar Não era de Se visitarem em casa De Almoçar a casa Dos outros Do outro Não Mas Tinham Interesses Em comum Que era A derrubada Do Getúlio E a restauração Plena Da democracia Lacerda Sofre um atentado Roberto Marinho Dá todo o destaque Ao episódio Da Rua Tomeleiro Nas páginas Do jornal Nos microfones Da rádio A campanha Termina Com o suicídio De Vargas Acho que foi um momento Bem difícil Quando Getúlio Se matou Foi muito difícil Para o Globo Porque A população Se voltou Contra Quem era Contra o Getúlio Naquela fase E quando Getúlio Matou-se O primeiro jornal A ser apedrejado No Rio de Janeiro Foi o Globo O Roberto Marinho Teve essa aula De história E de vida Da qual Ele nunca mais Se esqueceu Ele tornou-se Um grande amigo Do governo Diz O governo Tem muito trabalho A gente tem que apoiar Os governos Qualquer governo E estava encerrado O aprendizado Já nesta época O dono do jornal E da rádio Sonhava com O canal de TV A concessão Pedida no governo Dutra Foi negada Por Getúlio Vargas O Getúlio Foi mal assessorado Quando negou A autorização Para o funcionamento Da TV Globo E esse erro Do qual depois Ele parece ter se arrependido Mas que não tinha Como voltar atrás Por razões políticas Dele Foi reparado Pelo Juscelino Anos depois Quando ele Finalmente Deu Carta branca Para o Roberto Marinho Por em funcionamento A então Então TV Globo Canal 4 O doutor Roberto Marinho Era considerado Pelos irmãos Como um louco Porque de fato Naquela época Investir qualquer tempo Na televisão Era um ato De loucura Ele era um homem Que já estava bem Com o jornal Com o rádio Eram tempos De turbulência No cenário político Roberto Marinho Faz oposição Ao presidente João Goulart E apoia O golpe militar Eu reclamava Assim De muita proximidade Com os militares E com esse Movimento 64 Eu questionava Essas coisas todas E ele Dizia que O outro lado Também Se ganhasse Que não ia ser Nenhuma democracia Ele me explicava Isso E eu acho que Nisso ele estava Correto Muita gente Diz e diz Maldosamente Diz mais por ignorância Do que por informação Que o Roberto Marinho A TV Globo Foi feita pela ditadura Não é verdade A partir do ponto de vista Cronológico Os primeiros Os primeiros Os primeiros Movimentos De peça No tabuleiro Do negócio Do TV Globo Foram feitas Foram jogadas No tabuleiro Do Time Life Muito antes Do senhor Castelo Branco Sonhar em ser Presidente da república A TV Globo Nasce de um acordo Que gera polêmica E uma CPI No congresso nacional E ele fez Uma sociedade Com o Time Life Time Life É uma empresa americana Que estava querendo Entrar na América Latina Inclusive aqui no Brasil E tal Neste tabuleiro Estavam em jogo Os interesses De Assis Chateaubriand Principal empresário Da comunicação Na época Dono dos diários Associados A participação De um grupo estrangeiro Numa emissora De TV nacional É denunciada Como inconstitucional Foi um negócio Um pouco complexo Porque Primeiro Tinha diários Associados Que já tinha 15 estações De televisão No país E nós começamos Com apenas TV Globo Do Rio E TV Paulista De São Paulo Aí Senador Senador João Calmon Que era o presidente De condomínio Era Lógico Muito contra A participação A participação Da Globo Do Dr. Roberto Marinho Com a Time Live Apesar do fato De suceder O Castelo Branco E o papai Foi contra E quando o papai Foi contra O Lacerda Começou uma guerra Fantástica Contra o papai O Dr. Marinho Era um homem Calmo Nunca gritava Mas com Carlos Lacerda Ele tinha Um problema Quando Carlos Lacerda Foi no ar Atacando Roberto Marinho Roberto Marinho Andou Com o Revolva Nas mãos Uma luta Assim Que levava ele É loucura E isso porque O Lacerda Usou a tática De agredir a família O Lacerda Passou Do que ele Do que meu pai Considerava A fronteira Razoável De uma briga política Quer dizer A divergência pessoal Os ataques pessoais Entre um e outro Tá no script E aí realmente Criaram vários problemas Terminando No fundo Nós fomos condenados Na CPI Então o papai resolveu Terminar o Contrato Indenizar A parte da Time Life Recomprar Estas instalações E foi aí Que começou O grande Dívida Da TV Globo Para quitar a dívida Roberto Marinho Empenha Todos os bens Inclusive A casa Do Cosme Velho Ele assim Tinha certeza De que ele resolveria Continuando trabalhando Fazendo bem Fazendo direitos Com determinação Ele tinha certeza Que resolveria Ele começou Com uma emissora Do Rio de Janeiro Mas tinha a certeza De que a rede nacional Seria o futuro Da televisão Desde o primeiro dia Ele falava Em construir uma rede Tanto que Seis meses Eu acho que Depois de inaugurar A TV Globo Ele comprou Uma emissora Em São Paulo Da cadeia Vitor Costa No ano seguinte Comprou Uma em Belo Horizonte Na televisão Ele teve um início Em que ele percebeu Que não entendia De televisão Que a primeira programação Que a TV Globo Fez Foi ele que fez Junto com o Rubens Amaral Evidentemente Não funcionou Ele chamou Os profissionais Então a televisão Tinha uma gestão Profissional muito grande Sem interferência dele Durante muitos anos Quando o Walter Chegou inteligente Um homem De uma fantástica Visão comercial Trouxe o Boni Que já tinha trabalhado Com eles lá na TV Rio Aí minha querida Formaram O trio Joe Ollock Walter Clark E Boni Comandados pelo Roberto Marinho O que era o Roberto Marinho? O Roberto Marinho Dava espaço Para os meninos Trabalharem Mas ele tinha o comando O Walter Clark Trouxe um conhecimento De operação de televisão Embora o Walter Clark Quando entrou Tinha 29 anos Se eu não me engano Trouxe um conhecimento De televisão Que A equipe do papai Não tinha O papai Vinha jornal Robens Amaral Vinha da Rádio Globo E por aí vai em diante E mais do que isso Trouxe um talento enorme Walter Clark Era extremamente inteligente E conhecia E conhecia muito sobre grades De televisão Ao mesmo tempo No ano seguinte Entrou o Boni Ele começou a montar Uma equipe de produção De qualidade Começou a equipar A TV Globo Com talentos nacionais Capazes de produzir E montar Uma Uma programação boa Uma grade boa E com jornalismo Trouxe Armando Para montar Um jornalismo nacional E isso Coincidiu com o início Da Embratel Que ofereceu A todas as televisões Satélite Para uma rede nacional E a Globo Foi a primeira A usar o satélite Da Embratel Criando Uma rede nacional Que antes A nossa programação Era distribuída Por videotapes Era muito complicado Em setembro de 1969 O Jornal Nacional Entra no ar É o primeiro programa Em rede Via satélite Para todo o Brasil É importante A gente levar Em consideração Que a TV Globo Foi inicialmente Preparada Para ser uma emissora De telejornalismo O Dr. Roberto Nunca pensou Em entretenimento Isso não Não estava na cabeça Dele de homem de jornal Tanto que A planta da TV Globo O projeto da TV Globo No Jardim Botânico Era feito Para Para fazer Jornalismo E tinha um estúdio Com um auditório Que não era Para programa de auditório Era um estúdio Com um pé direito Tão baixo Para colocar iluminação Que aquilo era Para fazer debates Então Dr. Roberto Aqui não deve fazer Para um auditório Não, não é para auditório Isso aqui é para debates Então ele imaginava Uma emissora de informação Uma cópia Com vídeo Do jornal O Globo Como isso não deu certo Nós tivemos que Viver no Jardim Botânico Durante 30 anos Adaptamos O Jardim Botânico Para produzir entretenimento Novelas Shows Tudo dentro de um estúdio Preparado apenas para jornalismo E por incrível que pareça Os maiores sucessos da TV Globo Nesses 30 anos De Jardim Botânico As melhores novelas Os melhores programas Foram todos gravados Nessa área improvisada Antes da existência do Projac Estamos apresentando Estamos apresentando O papai detestava a reunião Reunião com mais de dois Para ele era comício Estava fora Ele podia conversar Com dez pessoas seguidas Uma a uma Cada um por sua vez Não botaria jamais Dez pessoas Para conversar ao mesmo tempo Quanto mais baixo Ele falasse Mais terrível Era a descompostura Que ele estava dando Quando você via a pessoa Quase Sem ouvir direito O que lhe dizia o Roberto Mas saia de lá Pálido e trêmulo Você podia bem imaginar O que lhe fora Sussurrado Pela voz rouca E absolutamente Calma Do doutor Roberto Eu nunca ouvi Uma bronca do doutor Roberto E na verdade Eu nunca vi o doutor Roberto Dar uma bronca Em nenhum funcionário dele E nenhum companheiro De diretoria E nem no funcionário Mais humilde Porque ele Não era do feitio dele Ele não gostava De Nem que o silêncio O ouvisse Ele falava baixinho Mesmo E não dizia Um palavrão Não era Do dicionário dele E quando dizia Dizia em francês Né Helder? Ele é um homem Extremamente Correto A palavra dele Era sagrado Nem precisava Um papel Escrito O mais interessante Da personalidade Do papai Foi a capacidade Que ele desenvolveu De radiografar As pessoas De perceber Traçar um perfil Psicológico Entender Como é que a pessoa Pensa Reage Quais são os defeitos Quais são as qualidades Das pessoas O papai Com meia hora De conversa Ele poderia descrever Uma pessoa Perfeitamente Então Quando ele escolhia Alguém Para fazer Uma determinada Tarefa Dificilmente Ele errava Dificilmente Ele precisava Fazer uma substituição No meio do caminho De um projeto Entendeu? Ele armava bem As equipes Ele sabia As pessoas Que ele deveria confiar E ele sabia Cada pessoa O que poderia render Realmente Para a empresa E para a sociedade Meu pai Era mais jornalista Do que empresário A paixão maior Era o Globo Sempre foi O Globo Basicamente Nasceu com ele De tempos em tempos Ele fazia Uma reunião Com todos os editores Por quê? Porque ele tinha Absoluto controle Sobre a edição Sobre a redação Ele queria ter O controle absoluto Como de fato tinha Porque realmente Ele mais do que Conhecer o Globo Ele conhecia muito Da técnica jornalística Da indústria do jornal A vida inteira Ele teve obstinação Pelo jornalismo Bem feito Os primeiros 60 anos dele Foram dentro De um jornal E sempre trabalhando O jornalismo O produto A qualidade E a busca De talentos Para fazer Um bom jornalismo Então ele Conhecia o jornal Mais do que todos nós Porque ele conhecia Todos os Caminhos do jornal Desde a bibliotipia Desde a diagramação Até a parte final Que era a parte de opinião Que ele aí sim Comandava Como gente grande Ele estava sempre disponível Para o novo Para fazer o novo Inventar Correr atrás E buscar o risco Ele nunca O risco para ele Nunca foi uma coisa Que o atemorizasse Era o primeiro A receber o jornal O jornal rodava Três horas da manhã Os primeiros exemplares Iam invariavelmente Para a casa dele E você tinha um retorno Logo depois disso Um retorno Às vezes Elogioso E às vezes Realmente crítico E realmente Fora Por estar fora Daquilo que ele determinara Eu acho que ele era Um grande empresário Com um grande Censo Jornalístico Do que é bom Para um jornal O que não é bom Para um jornal Ele não Nunca deixou Que interesses De negócio dele Prejudicasse o jornal E o papai Então Assume a direção Geral da TV Globo E passa a frequentar Diariamente A TV Globo Ele ia para o Globo De manhã Na hora do almoço Ele ia para a TV Globo Almoçava na TV Globo E ficava até o final do dia Existia uma disciplina Muito rígida Na TV Globo As pessoas eram Obrigadas As próprias bailarinas Para sair do camarim Ao estúdio E eram obrigadas A sair de roupão Porque ninguém Podia transitar no estúdio Com roupa de cenário As pessoas Se preparavam E iam escondidas Para gravar Porque aquilo ali Era como se fosse Um escritório Ninguém entrava Nem os artistas Sem estar de calça comprida Paletó Gravata Depois lá Se transformava No ator Mas o Dr. Roberto Chegou um dia lá E eu tinha levado O Daniel Filho Que naquele tempo Andava com umas bermudas enormes Andava de sandália Tinha o Talma Que tinha um cabelo enorme E andava de bata E o Dr. Roberto Viu aquelas pessoas Andando de pijama Lá pelo corredor Você tal me chamou Boni Digo uma coisa O seguinte Esse pessoal todo aqui Andando Todo mundo aí Com essas roupas estranhas De chá de sandália De roupa de pijama Como é que é isso aí Eu digo Não Dr. Roberto Nós estamos trabalhando tanto Que esse pessoal todo Está dormindo aqui O que era uma mentira Ele olhou para mim E disse assim Bom Não sei se isso é verdade Mas espero que isso dê certo Anos 70 No Brasil do milagre econômico E não driblavam No que não podiam obedecer Era mais ou menos O comportamento Que era um comportamento Que eu não vou dizer Que era do Globo Era de todo mundo Era generalizado O Dr. Roberto Tinha horror De qualquer movimento Que significasse Romper com a ordem jurídica De gente E sobretudo Ele tinha quase Temor também De que um Um trêslocado Qualquer Viesse a A se apoderar Da coroa O jornal era De uma atitude Antiesquerdista Nítida Absolutamente Nítida E declarada E considerava Que o regime militar Era a resposta Ao risco De uma De um De um golpe Do Do que tinha sido Teria sido Um golpe do Jango No sentido de implantar Um regime socialista No Brasil Era complicado Ser filho Do Roberto Marinho Que era Digamos Um ícone Da direita Um aliado Da Revolução De 64 Junto ao pessoal De esquerda Era muito complicado E eu discutia muito Com o papai em casa E ele muito conservador E muito centrado Também Nas convicções dele Da livre iniciativa Na democracia E tal De quando a ditadura Militar Se fez De maneira Mais atroz Mais atroz Ainda do que se imagina Ele foi um dos primeiros A dizer Peraí Foi ao castelo branco Ponderar Que não era por aí Que essa Reação Ao brisolismo Ao janguismo Ao peleguismo E outros ismos Não se fazia Através da brutalidade Nem da violência Os militares Começaram a ficar Muito radicais Fecharam demais Começaram a perseguir Muito a imprensa No governo Castelo O ministro da justiça José C. Magalhães Convocou Os diretores De jornais Para explicar O ato institucional Número 2 Que era um ato Que dava poder De interferir Na imprensa Enfim Depois de falar Do ato E tal Eu disse Olha, nós sabemos Que tem Diversas pessoas De esquerda Espalhadas pelas redações Tem pessoas Claramente comunistas E vocês tem que tirar Esses comunistas Das redações E Duas pessoas Se levantaram Primeiro o papai E depois O Júlio Mesquita O meu pai Disse Para o ministro O senhor Por favor Se eu Deixe os meus comunistas Eu tenho comunistas Da redação Mas os meus comunistas Cuido eu Em 1975 As relações De Roberto Marinho Com o governo Sofrem um abalo A censura A novela Rock Santeiro No dia da estreia Pega o empresário De surpresa Nós não tínhamos Nós não tínhamos nenhum sinal De que ela teria algum problema Aquilo foi preparado Para atingir o doutor Roberto Não se tratava de uma censura Ao texto do Rock Santeiro Era uma questão do Falcão Contra o doutor Roberto E o doutor Roberto Me chamou na sala dele Assim que nós recebemos a notícia De que o Rock Santeiro Estava censurado E me perguntou Por que eu tinha colocado A empresa em risco Se você colocou a empresa em risco Nós não temos novela Para ir no ar agora Por que você fez isso Digo Doutor Roberto Eu fiz Porque a novela Não tem nada Se o senhor quiser O senhor lê a sinopse O senhor tem os capítulos gravados Imediatamente eu fui para a sala dele Com os capítulos E nós assistimos juntos Os capítulos da novela Ele iria muito do Rock Santeiro E viu que não tinha realmente nada Então naquele momento Ele resolveu fazer um editorial No Jornal Nacional Pela primeira vez A Globo teve coragem De denunciar que no Brasil Existia censura Porque a censura existia Os jornais não publicavam nada Tinha problema de alguns jornais Como o Estado de São Paulo Que saia com a matéria em branco Mas um editorial contra a censura Não havia sido publicado ainda Mesmo porque a censura Não deixava sair Então a censura foi surpreendida Como ela nos surpreendeu Com a censura do Rock Santeiro Ela foi surpreendida Com um editorial Feito pelo Doutor Roberto Redigido por ele Dizendo que no Brasil Havia censura E que nós estávamos sob censura O editorial foi publicado Também no Jornal O Globo Rock Santeiro ficou na gaveta Por 10 anos E um belo dia O Dias Gomes Que é No meu opinião O maior dramaturgo Da televisão brasileira Chegou assim Tio Alec Está na hora de eu escrever uma novela Mas eu já tenho O Rock Santeiro pronto Vamos ver se a gente consegue Gravar o Rock Santeiro E nós conseguimos Que o Doutor Roberto Ligasse para Brasília Eu fui a Brasília E levei a sinopse Levei os capítulos antigos Para eles assistirem E a censura havia mudado De forma que nós conseguimos Liberar o Rock Santeiro Que sem dúvida nenhuma Talvez tenha sido O maior sucesso Da história da TV Globo O dia que o Rock Santeiro Voltou a ser produzido Ele me disse assim Eu quero que você assista O primeiro capítulo comigo Na sala Para lembrar aqueles momentos Nós passamos difíceis De dez anos atrás E eu fui lá Muito entusiasmado Assistir o capítulo Mas quando ele começou a chorar Eu fiquei nervoso Eu chorei também Porque ele estava emocionado Ele estava colocando no ar O produto Foi muito emocionante Anos 80 Abertura lenta e gradual Anistia ampla Geral e irrestrita Diretas já Os brasileiros vão para as ruas Primeiro grande comiço Das diretas O Globo não teve a sensibilidade De sentir o que estava começando ali Quando teve o último grande comiço Das diretas já Aqui no Rio Aí já se fez uma cobertura À altura dos acontecimentos No primeiro caso O Globo não pegou Não sentiu no ar o que estava por acontecer Principalmente com o comiço de São Paulo O doutor Roberto tinha medo Que durante as manifestações Pelas diretas já Fosse existir uma retomada da revolução comunista prevista antes Da chamada Entre aspas Redentora Houve um erro Houve uma 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 bobeira geral Nos dois Nos dois órgãos Acho eu Que por Porque tiveram o chamado Wishful thinking Eles queriam achar Que não ia dar certo E por isso Não fizeram a cobertura Que normalmente Qualquer jornalista faria O doutor Roberto Nesse momento Da direta já Eu O Armando Nogueira E a Alice Maria Tentamos convencê-lo A 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 Vieram ao centro De São Paulo Para na Praça da Sé Se reunir num comício Que pediu eleições diretas Para presidente Mas enquanto fosse Uma campanha Para Trazer a liberdade Para o país Nós continuamos indo lá Com o fim da ditadura Roberto Marinho Enfrenta um novo adversário O ex exilado Leonel Brizola Agora candidato a governador Do Rio de Janeiro Na divulgação do resultado Da votação O candidato acusa A TV Globo De manipular os números Da apuração É o escândalo Da Proconsult Brizola foi um dos Frequentadores Da Sibéria Do doutor Roberto No famoso Escândalo Proconsult A queixa maior Era de que a TV Globo Não dava cobertura Ao Brizola E não dava mesmo Porque o doutor Roberto Proibiu Proibia O TRE Contratou o Proconsult Nem a Globo Nem o Globo Jamais tiveram Qualquer contato Com a Proconsult E o TRE nos Procurou Aliás Diretamente Ao doutor Roberto Marinho E ofereceu para ele Os serviços De rapidez Que eles já haviam Contratado Através de uma empresa Que nem o nome Nós sabemos Então a Globo Desativou A sua apuração Paralela O Globo Desativou A sua apuração Paralela E nós passamos A depender Dos resultados Da Proconsult Quando os resultados Da Proconsult Começaram A favorecer O Moreira Franco O Homério Casas Sanches Que é um homem De pesquisa Detetou Que havia Um diferencial Chamado diferencial Delta E nos alertou Que nós devíamos Sair do resultado Da Proconsult Só que nós não tínhamos Mais como sair Nós estávamos dando Um número tal De votos apurados Que para voltar Para os resultados Oficiais do TRE Nós temos que voltar Para trás E quem tinha contratado O Proconsult Era o TRE Portanto nós consideramos Que a responsabilidade Era do TRE Consultamos o doutor Roberto Ele falou assim Vamos seguir assim Porque isso é responsabilidade Se houver alguma coisa Se houver fraude Qualquer coisa que houver A responsabilidade é do TRE Mesmo porque Não poderá terminar Essa eleição Com o resultado Da Proconsult E outro do TRE Esses resultados No final vão ter que ficar iguais Brizola é eleito E Roberto Marinho Recebe o governador Do Rio Na sede da Rede Globo O Brizola esteve lá Na TV Globo Almoçando com o doutor Roberto E teve um comportamento Que o doutor Roberto Não gostou É que ele tinha Uma mesinha Redonda como essa Só que de mármore Evidentemente E onde ele recebia O convidado E mais um assessor Que viesse Ele ia sozinho E as janelas Se abriam Para o Jardim Botânico Para a Lagoa Era uma vista Estupenda E o Brizola Só queria falar De política E aí depois Ele virou-se para mim E disse assim Não olhou a paisagem Nenhuma vez Aquela casa Era tudo para ele A casa realmente Era assim Um pedaço dele Era uma extensão dele A casa Impressionante Aqui fica A biblioteca Da casa Aqui Em muitos momentos O doutor Roberto Sentou aqui Liou o livro dele E escrevia Os artigos De jornal Ele achou esse engenho Muito bonito E ele Na reforma da casa Da pequena casa Que tinha lá Na ampliação dela Ele puxou Para o formato Desse casarão colonial Então ele foi atrás Dos desenhos Desse engenho Do Megaip E fez A arquitetura Da casa O visual da casa Muito parecido Com isso Depois ele levou Isso para a fundação Roberto Marinho Essa defesa Do patrimônio E tudo A casa grande Ele entendia Como uma casa A serviço Da empresa Era uma casa Para dar festa E festas Sempre a serviço Da empresa Autoridades Ele hospedava Em casa Ele recebia A casa Era uma casa De representação Na casa Do Cosme Velho Eram muitos Os convidados Ilustres Empresários Artistas E políticos De todas as tendências A casa Também foi cenário De um evento Muito comentado O casamento De Roberto Marinho 87 anos Com dona Lili 70 Casou com 43 Entrou na trilha De jogo com 60 Tempo Ele não tinha A menor noção Do tempo Para ele 60 anos Era igual A ter 30 Num sujeito normal 70 Aos 78 Se eu não me engano Numa prova Internacional Da hípica Pulando 2 metros De altura Se quebrou Ele não tinha A menor ideia De que tinha 70 e tantos anos Quando ele conhecia Ou que ele Reencontrou A Lili Foi assim O renascimento Ele conta Ele conta Que foi dançar Com a Lili Sentiu uma emoção Dançando com a Lili É muito interessante Para a música Entre os 85 Dá esperança Em todos nós Os 85 Assim se emocionar Dançando É uma coisa linda Eu acho espetacular Fim dos anos 80 Depois de duas décadas De ditadura Eleições diretas Para presidente Da república Na disputa Luiz Inácio Lula da Silva E Fernando Collor de Melo Eu tenho uma impressão Praticamente a certeza De que a candidatura Collor Nasceu Em um dos sofás Da sala Do Roberto Marinho Na TV Globo E ao contrário Eu lembro de uma simpatia Pelo Covas Que era candidato Na época E pelo que eu me lembro E eu era um canal Razoavelmente relevante Entre meu pai E a estrutura E jamais houve Uma orientação Dizia Olha Vamos apoiar Collor E tal Isso não aconteceu O último debate Entre os dois candidatos Gera mais uma polêmica Na trajetória Na trajetória de Roberto Marinho A edição exibida No Jornal Nacional É acusada de favorecer Collor E no debate Acho que nós erramos Nós erramos Porque Erramos com a intenção De acertar Mas erramos Porque nós fizemos Uma edição de manhã Que a equipe julgou Que era uma edição Que não retratava O que foi o debate Aconteceu Aconteceu o seguinte O Collor ganhou Aquele debate Ele foi mais feliz Que o Lula Ele ganhou o debate Só que no dia seguinte No Jornal Nacional Refez a edição Para o Jornal Nacional À noite E aí refez A edição Desequilibrando Demais Para o Collor Apesar do Collor Ter vencido o debate O debate Não foi um debate Da Rede Globo Foi um debate De um pool De televisões Portanto No debate Ele teve muito mais audiência Do que no Jornal Nacional Da edição O Armando Não estava presente O Armando estava fora Estava em Angra dos Reis O doutor Roberto Chamou o Alberico E mandou que o Alberico Editasse o debate E que ele queria ver E ele achou Que não estava tão expressiva Assim A vitória do Collor Sobre o Lula E mandou reeditar Esse debate O Armando Sempre dizia o seguinte O Collor Ganhou de 3 a 2 O doutor Roberto Mandou editar De 3 a 0 Eu acho até que Meu pai Gostou da edição Mais pro Collor Que ali Naquele momento Estava entre Collor E Lula E ele achava Que o Collor Seria um presidente Melhor do que o Lula Então acho que Apesar dele não ter Orientado para fazer Eu acho que ele gostou O que ele tinha orgulho Era desse fardão Da academia Quando ele foi eleito Que usou isso aqui Na posse dele Isso aqui era Que ele mais gostava E admirava E foi um dos últimos Prêmios dele 34 votos a favor Um contra Duas abstenções Aos 88 anos Roberto Marinho Disputa a única eleição De sua vida Uma vaga Na Academia Brasileira De Letras Eu vejo Roberto Marinho Como um brasileiro Universal Eu vejo aquele Que imaginou o Brasil Com uma categoria Cultural excepcional Um país capaz De fazer frente As provocações Do seu tempo É que a televisão Ajudou muitíssimo O Brasil A ser de verdade Um país coeso Terá Você pode fazer Muitas críticas À televisão Mas você não pode Deixar de reconhecer Que ela costura O Brasil A posição da TV Globo Como exportadora De produtos Ocorreu logo Nos anos 70 E isso aí Fazia com que Nós tivéssemos Que pensar Numa solução Para sair dos estúdios Do Jardim Botânico Aos 90 anos Roberto Marinho Vê um sonho De quase 3 décadas Se realizar O projeto Construiu um centro De produção própria Tem a impressão Que saíram De conversas O papai com o Boni O Boni com o papai Evidentemente Saiu de um desejo Da área de produção Mas aquele lugar Foi escolhido por ele E ele Primeiro Ele escolheu O lugar onde é O downtown Onde construiu O downtown Comprou o downtown E chegaram à conclusão Depois Quando mandou os técnicos Lá Que não era O lugar perfeito E aí então Ele foi Encontrou esse outro lugar Que é onde foi construído Resolveu fazer Um empreendimento imobiliário No downtown E resolveu Construir o projeto lá A inauguração Do maior centro De produção Da América Latina Emociona o homem Que arriscou tudo Para investir em televisão Ele se surpreendeu Com o tamanho Que aquele negócio estava Da cerimônia De início Do projeto Ele não esperava Encontrar tantos diretores Tantos atores Tanta gente Na produção Então ele Quando entrou Naquele estúdio E começaram a tocar O Caruso Com músicas italianas Ele começou A se emocionar Ao se emocionar Ele já Começou a perder Um pouco O controle Absoluto E realmente Ele se emociona Profundamente Ali no Com o Caruso E por isso Que se atrapalha Todo No discurso E Aí ele botou óculos Tirou óculos No óculos Ele já não sabia Mais se falava Se não falava O que vemos aqui Nesse dia Tão grato A todos nós É a vitória De uma empresa O acerto De uma administração Mas sobretudo A grande conquista De todos Que trabalham Mas quando ele olha Pra mim Eu fiz o gesto Pra ele Não, tá saindo bem Tá saindo bem Vai em frente Ele foi em frente Na Rede Globo Um ano e meio depois Outra inauguração O jornal Que nasceram Numa modesta salinha No centro da cidade Ganha um novo Parque gráfico A despedida Do doutor Roberto Marinho Ele já não estava Mais na Globo Ele já tinha Ele já não ia Mais à emissora Eu fui na casa dele Visitá-lo Fui com o Jorge Adib E nós fomos Na casa dele Ele nos recebeu E ele não me reconheceu Nem a mim Nem o Jorge E nós ficamos Conversando com ele E ele sempre Dizia que Ele estava pedindo Emprego pra nós Ele dizia o seguinte Olha, vocês podem Confiar em mim Se for missões Pequenas Não coisas muito importantes Mas coisas pequenas Eu posso fazer Muito bem feito Porque eu sou uma pessoa Determinada Vocês podem confiar em mim O que vocês quiserem Eu estou à disposição Dos senhores Dizer pra mim E pro Jorge Adib E aquela situação Meio incômoda Nós sentamos na mesa Para almoçar E a dona Lili Tosse gentilmente Um vinho Sabe que eu gosto Muito de vinho E serviu o vinho à mesa Quando ele botou o vinho Na mesa E botou no copo Ele falou assim Bone, te devo muito Pela TV Globo Vamos fazer um brinde Pra isso aqui E aí Eu levei um susto Porque ele não sabia Quem eu era E ele falou assim Tens tomado bons vinhos Eu digo Tens tomado bons vinhos Eu te devo tanto Foi Deus que me botou você No meu caminho Eu queria te agradecer Por isso E fazer um brinde Tivemos um brinde E o Jorge continuou Conversando com ele Como se ele estivesse lúcido Ele não lembrava mais Nem de mim Nem do Jorge Isso aconteceu De uma maneira Tão difícil De a gente poder explicar E ali Nós fomos embora Deixamos ele na casa dele Mas foi assim A minha despedida Desse grande homem Que é o Roberto Marinho Ele faz falta sempre Porque Mais pro final da vida Já Depois dos meus Trinta e poucos anos Aí a gente Se deu muito bem mesmo A gente conversava muito E uma relação De muita amizade Muito interessante Muito rica Ele contando as coisas As histórias Então isso tudo Faz muita falta Quando hoje Me vejo diante De momentos Mais Mais difíceis Momentos Mais Mais Tensos Na nossa Na nosso dia a dia Aqui Na nossa tomada De decisão Eu lembro Muito dele E Lembro muito Assim De um período Que eu aproveitei Dele Porque Se eu Na infância e adolescência Tive pouco Ele Depois que eu Na vida profissional Eu aproveitei muito bem Eu tava assim Sempre junto dele Naquelas duas horas Que eu passava de manhã Com ele Então É um momento De De muita saudade Que eu tenho E Que me Trouxeram Um ativo Muito grande Pra desempenhar Aqui A continuidade A continuidade Que a gente Busca Dar Ao projeto Dele E é esse espírito De luta Do velho pescador Ou dos flamantes Atletas Do cientista Que vai ao fundo Abissal do oceano Ou do astronauta Que desvirginou O espaço Sideral Que anima A humanidade Que anima A humanidade A vencer E a progredir Porque a vida Porque a vida Meu querido Robertinho É justamente Essa luta Pela conquista De um ideal Amicioso Ou por um simples Lugar ou só Porque os trabalhadores Britando a pedra Ou afagando o asfalto Nas ruas da cidade Dissorando ao sol Nos dias Mais causticantes Suando a camisa Nos escritórios Nas oficinas Nas locomotivas Nos porões Dos navios Também disputam A sua olimpíada Não em busca De glórias esportivas Mas do sustento Das suas famílias Aos 86 anos Roberto Marinho Foi homenageado Na Universidade Sorbonne De Paris No evento Ele responde Perguntas Dos estudantes Franceses Não sei Se eu sou Consequência Das minhas qualidades Ou dos meus defeitos As minhas qualidades São conhecidas Por poucas pessoas Que convivem comigo E os meus defeitos São apontados Por muitas pessoas Que me desconhecem Eu não sei Se devo preferir O conceito Das pessoas Que me desconhecem Ou daquelas Que convivem comigo De modo Que eu deixo Essa questão Com a admirável Plateia Que me esconda Que me desconhecem Amém. Amém. Amém.